Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor me chama agora pela madrugada a acordar, a levantar e a levantar também um grito, um chamado de socorro pela Venezuela, pela Bolívia, pelo Brasil e pelo país de onde você estiver me ouvindo agora. Se você estiver vendo essa publicação que eu farei questão de colocar em alguma rede social e acredito que eu vou colocar como um vídeo no YouTube e eu clamo mesmo um SOS, um socorro, porque nós estamos sendo atacados pelo flagelo comunista, né? A humanidade vem sendo atacada e eu sinto mesmo que nós devemos estender orações bem específicas. Foi essa oração que eu fiz. Agora, o Senhor me chamou bem próximo da hora da misericórdia e eu rezei orações que clamavam a Santa Chagas de Jesus, que foi o texto, né? Da Santa Chagas e também o texto da Divina Misericórdia e eu peço o mesmo, que você faça o mesmo. Levante-se, levante, dobre seus joelhos pela madrugada, seja em que horário for, seja com o texto da misericórdia, você que é cristão, não necessariamente católico, eu chamo você também para combater junto conosco, porque os cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro e quem está perseguindo os cristãos é o comunismo, é o demônio disfarçado com essa bandeira vermelha, né? Vermelho justamente do sangue dos cristãos que eles perseguem há tantos anos, há tanto tempo e que vem sendo tratado com indiferença, inclusive por membros da própria igreja. Então eu clamo você, meu irmão cristão, católico, evangélico, que dobre seus joelhos, seja pela madrugada, seja a qualquer hora do dia. Lembre-se dessas intenções, pelo povo da Venezuela, pelo povo da Bolívia, pelos cristãos perseguidos no mundo inteiro e pelo seu próprio país, pela libertação do seu próprio país. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Amém. Amém. Amém.